vou fazer essa sopa aqui para 20 pessoas comecei aqui cortando nossa carne e osso eu separo aqui uns osso e também coloco umas carne picadinha no meio que dá todo aquele sabor eu gosto também de colocar na sopa uns ossinho mole para a gente martigar mas acabou que a gente não achou esses ossinho vou colocar aqui um óleo um pouquinho de nada deixar esquentando e vou colher meu tempero principal que é a minha favaca fina ou favaquinha de galinha como muitos conhecem me diz aí como é que você chama vou colocar aqui também alho bastante alho aí tinha mais uns 5 dentes de alho vou dar aquela recheada e vou entrar aqui com as carnes e os ossinhos para poder dar uma bela recheada desde pequeno eu chamo rechear gente eu sei que a palavra certa é refogar mas aqui a língua quando vai falar só sai rechear eu espero que vocês entendam que eu estou falando em refogamento essa sopa é entre amigos é uma sopa que todo ano a gente faz duas ou três vezes no ano desde antes de trabalhar com a internet eu já faço essa sopa e chamo os amigos daqui de perto para a gente tomar essa sopa junto e eu estava devendo de marcar toda vez eu marcava não dava certo e quando foi anteontem do nada assim a gente marcou e acabou que eu estava com todos os ingredientes em casa e um bora fazer tu viu aí todos os ingredientes que eu botei sal corante pimentão cebola as favaquinha e coloquei corante sal e água deixei cozinhar bastante depois de cozido na panela de pressão eu vou mudar aqui para essa panela para poder colocar os outros ingredientes eu deixo só um choque na carne para ela amolecer coloquei mais alho dei de novo outra refogada e vou entrar aqui com chuchu e cenoura mexo para lá mexo para cá vou entrar com bastante repolho vocês colocam esses ingredientes na sopa de vocês me diz aí quais os ingredientes que você não coloca a carne que já está aqui com aquele choque já quase mole mas eu não deixo ela tão mole porque ela vai terminar de cozinhar junto com a sopa já joguei aqui tudo na panela e agora eu vou dar aquela bela mexidinha mexe para lá mexe para cá vou colocar um pouco mais de água também e essas carnes de sertão que dá todo o sabor na sopa botei aqui também minha sopa vai de tudo gente coloquei aqui milho verde fica uma delícia esse milho é de roça mesmo é cortado e congelado e cenoura ralada que eu coloquei também agora eu vendo vídeo aqui e esqueci de colocar o quiabo e o empim que eu gosto muito mas não tem nada não ficou gostosa do mesmo jeito aí coloquei esses ingredientes tampei a panela dei um aqui uma soprada aqui no fogo eu gosto de soprar assim porque com a boca começa a espirrar gente e aí ó deu uma soprada e agora sim eu vou entrar com esse mix de verdura que aí tem de tudo tem brócolis, cenoura, tem ervilha, tem batata, tem chuchu, tem couve-flor tem tudo que vocês vê na frente tem nesse mix aí e aqui mexi para lá mexi para cá acrescentei mais água e deixei cozinhando comecei fazendo essa sopa uma hora da tarde porque eu sou elétrica e não paro então faço uma sopa faço uma coisa faço outra tudo ao mesmo tempo coloquei também aqui 5 limão eu gosto de sopa pouco azedinha gente então eu coloco limão esse limão é rosa daqui do sítio mesmo aí depois coloquei o limão já coloquei aqui um pacote de macarrão para ver né se um pacote seria a quantidade ideal mexi para lá e quase não acho macarrão dentro da sopa então percebi aqui o cheirinho gente que sopa que estava cheirosa até eu que não gosto de sopa eu vou tomar porque está um cheiro tão gostoso e aí eu coloquei mais meio pacote também de macarrão e agora sim vai ficar no ponto certo mexi para lá mexi para cá aí as verduras já estava tudo cozida aí vocês sabem que macarrão é rapidinho para cozinhar né então eu vou pegar aqui esse feijão que quando sobra feijão aqui em casa eu congelo para a sopa então sobrou esse feijão estava bem molinho eu já estou colocando aqui na sopa para dar aquela sustância olha que maravilha que vai ficar diz aí se vocês já teriam coragem de comer essa sopinha aqui comigo viu coloquei também mais um pouco de água porque senão ia ficar muito grossa e sopa não é boa muito grossa né eu gosto assim mais ralinha um pouquinho voltando aqui ao caso dos nossos amigos eu gosto aqui de chamar eles para vir para aqui para casa só que ontem eu fiz diferente levei lá para onde eles moram e a gente vai tomar lá finalizei aqui com esse coentrinho dei uma mexida e agora me diz aí vocês querem ver o próximo vídeo eles comendo a sopa se vocês querem ver deixa aí nos comentários e agora eu digo ficou de lamber os bels e cair todos os dentes da boca me diz aí se vocês tomariam com o que essa sopa com molho lambão chegou a hora de levar a sopa mas antes vamos preparar aqui esse molho lambão como é para bastante pessoas eu vou fazer no liquidificador coloquei aqui as pimenta, alho, sal e coloquei limão e vou bater no liquidificador porque é um molho grande então vai ficar difícil para machucar assim também fica muito gostoso aqui gente já cortei tomate, cebola, coentrinho e esse foi o molho lambão finalzinho de tarde já a noite chegando e vamos preparar aqui as coisas para a gente poder ir como a panela estava muito pesada eu pedi aqui a Tico para pegar e ele já vai aqui pegando até ele mesmo disse que está pesada viu e aqui a gente foi ajeitar o lugar no carro para colocar eu confesso a vocês que eu nunca levei uma panela tão cheia assim para lugar nenhum então eu fiquei com medo mesmo de derramar na frente do carro não coube eu pensei em botar no meu colo mas também fiquei com medo de derramar peguei até esse travesseiro aí para colocar nas minhas pernas mas aí gente colocamos aqui no fundo vamos lá luta para ver se essa sopa não vai derramar daqui para o lugar que a gente vai tomar sopa é 1,5 km é onde eu falo que é meus vizinhos porque o meu vizinho mais próximo é 1,5 km daqui de casa Laura já estava falando aqui que a sopa estava de parabéns e muito cheirosa e agora sim pegamos estrada mas pense que a gente estava andando igual uma tartaruga gente com medo da sopa derramar e como a estrada está bem esburacada e que fomos bem devagar mesmo a noite chegando e agora sim chegamos aqui nesse lugar lindo que são pessoas maravilhosas que eu sempre tive o apoio desde quando a gente chegou aqui no sítio pense gente nas pessoas aqui é uma comunidade quilombola que a gente gosta muito de estar aqui final de semana dia de sábado, de tarde são pessoas muito acolhedoras bora ver se a sopa chegou agora inteira aqui também é onde mora meu amigo com nem gente pronto, vamos ver aqui graças a Deus não derramou nem um pouquinho já coloquei o prato de Lorenzo ele queria um osso também coloquei aqui de tico na verdade todo mundo se serviu e aqui eu só botei o meu de Lorenzo Lorenzo ama tomar sopa com pão vocês são assim também gente? gosta de sopa com pão? porque Lorenzo é viciado acho que ele puxou a mãe o gosto da sopa com pão eu acho que fica mais saborosa já tico não gosta ele disse que só gosta com a sopa pura sem pão e daí agora Lorenzo está enchendo o bucho e ele já come sozinho vira sozinho esfria e come e lá vai é vazio não é vazio não é obrigada eu não iria filmar mais as meninas como são todas minhas seguidoras aí disse filme sim e é isso gente assim foi nossa noite é årt e aí e aí e